Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, vocês vão aprender a nota Troll. Como assim, Lucas? Nota Troll? Isso nem existe. Calma, fica tranquilo. Uma coisa bem bacana pra vocês já começarem a utilizar hoje. Bom, muitos já sabem que é preciso conhecer alguns ornamentos pra gente conseguir melhorar a nossa forma de tocar. Lembrando que não são somente os ornamentos que vão fazer você tocar melhor. Esquece essa história que é papo furado, é balela. Mas eles ajudam e contribuem de uma forma muito legal pra isso acontecer. É extrema importância também. Mas vamos lá. O que seria então essa tal nota Troll que eu tô falando hoje? Pessoal, nada mais é do que algo que já é bem conhecido por muitos, mas poucos utilizam. Que é a apogiatura descendente. Já teve um como é que faz que eu ensinei como é que era a apogiatura ascendente, né? E dei o exemplo de uma sílaba, se eu não me engano foi a Sui, tá? E é muito bacana. E agora eu trago pra vocês mais uma pérola da minha metodologia, né? Da minha forma de passar pros meus alunos. Mas vamos lá. Vamos direto ao ponto. Chega de enrolação. O que seria essa nota Troll que eu já falei, certo? Agora, como é que faz, né? Como é que a gente executa isso aí? Vamos lá. Pegar o instrumento. Pessoal, olha só. Eu tô com o saco soprano aqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa nota Troll e o resultado, como que isso vai acontecer, como é que vai ficar legal no instrumento. Olha só. A apogiatura descendente, o que que acontece? A gente ataca uma nota e desce meio tom. Mas não é assim, atacar qualquer nota e desce meio tom. A gente tem que ter primeiro uma nota principal. A nossa nota principal hoje vai ser a nota Sol, tá? Por isso, vocês vão entender agora por que o do Troll. O que que acontece? Então, seguindo a lógica da apogiatura descendente, é um tom ou meio tom, tá, gente? Eu geralmente uso, em 99,9% dos casos, meio tom. A não ser que seja algo escrito lá na banda sinfônica, algo do tipo. Fora isso, meio tom. Porque pra mim soa melhor. Então, olha só. Aqui, ó, tendo o Sol como nota principal, eu vou atacar, né? Articular a nota Sol sustenido e vou jogar imediatamente pra nota Sol. Então, recapitulando. Vou articular a nota Sol sustenido e jogar para a nota Sol. Ok? E vai soar Troll. Treve. 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 Ah, Lucas, mas só o Troll assim fica estranho. Assim como todos os outros ornamentos, assim como uma série de coisas no saxofone e outros instrumentos. A técnica em si, isolada, pessoal, raramente, muito raramente, fica bonito. A gente tem que criar todo o contexto pra isso ficar bonito, tá? Então, eu vou fazer essa mesma nota, a nota Troll, numa frase, tá? Primeiro eu vou fazer sem e depois eu vou fazer com e vocês vão ver como é que fica legal. Novamente sem. E agora eu vou acrescentar somente o Troll. Novamente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se você gostou, por favor, não esqueça de dar o joinha, compartilha com os amigos, comenta se você gostou, dá ideia para os próximos vídeos também, os próximos como é que faz. E até a próxima, galera. Valeu!